Tá, vai Luz Deu? Deu, vai Tá gravando? Tá Fantástico? Não Putz A inauguração é nossa cozinha aqui, hein? Nossos amigos Os amigos Trimbo, Trimbo Vai dar um... Trimbo Sim, segue Luz É isso aí, veja Veja comigo Ah, peraí, como é que é? Você deu um curso de qualidade Fala em alguma coisa também, um depoimento Pra finalizar Você, a gente é Zé O Zé Zé que é muito bom Nossa, eu tô no meio, tá? Eu tô no meio Mas tá muito bom Tá bom demais Então tá E essa é a cozinha então Que a gente tá inaugurando no dia de hoje Com os nossos amigos Carlos e Sérgio Triqueridos Triqueridos Pensa num casal mineiro e querido Ah, mas... Pessoal animado esse Pensa, agora tem É...